Música Bem-vindos a Mais Chupa do Pé Especial E no programa de hoje eu peguei mais uma revista Do pacotão da Editora 85 Que eu recebi por causa do Catars Que eles terminaram uma campanha Lá no meio do ano Acho que foi em outubro que eles terminaram E aí tinha várias Tinha quatro títulos, eu comprei os quatro E agora eu vou trazendo um a um Intercalando, se tivesse, eu vou trazer outras revistas Mas falei no episódio passado de Real Noir E eu precisava ler com urgência O Mr. No Especial, na verdade não o Mr. No Especial, o almanac número um Do Mr. No, que vai trazer a história Era Uma Vez em Nova York Bem, Era Uma Vez em Nova York E é claro que faz referência ao clássico do cinema Era Uma Vez no Oeste E que depois gerou várias outras Outras referências Esse nome foi utilizado várias e várias vezes O texto é do Maurício Colombo Com desenhos do Giovanni Bruso Isso aqui foi publicado Numa edição especial É o Maxi Mr. No Número 2 Em julho de 1999 E é um período onde o Mr. No Ele estava em Nova York mesmo A gente tem uma mudança Do status do personagem O Mr. No, pra quem não conhece É um aventureiro Que cansou das guerras que ele viveu Nos anos 40, nos anos 50 E em 55 ele veio pro Brasil Morar no meio da Amazônia Em Manaus Uma cidade que vivia Vivia no completo abandono Era uma cidade que tinha visto os louros E o enriquecimento por causa Do ciclo da borracha E vinha E desde o final do ciclo da borracha Ela estava num completo Numa O que eu posso dizer Numa inércia Ela foi empobrecendo Ela foi sendo abandonada Até porque Manaus Ela fica geograficamente Isolada do resto do Brasil Não tem muitas estradas Acho que teria a Transamazônica Que foi construída só mais pra frente Na verdade ela nunca foi Totalmente entregue Os rios Principalmente o Amazonas E o Rio Negro seriam os dois principais Meios de transporte Além de aviões Mas nessa característica Ela acaba sendo isolada E aí precisaria de políticas públicas Pra ter Pra fomentar a existência E a própria Que a população Ela consiga sobreviver E consiga se desenvolver lá Mas isso não aconteceu Isso foi esquecido E esse é o cenário Do Mr. No Nas revistas tradicionais Ele vem pra cá em 55 As histórias vão de 55 A final dos anos 60 Mais ou menos Durou mais de 300 números Enfim Já falei sobre o Mr. No Várias e várias vezes Estou fazendo uma puta digressão aqui Pra contar Que no número Lá pro número 240 Que é quando a Red Dragon Ela assumiu o personagem O Mr. No As histórias do Mr. No Mudam um pouco de característica Elas saem um pouco de Manaus Por causa de um evento específico Que eu contei lá no episódio Que eu falo sobre o primeiro volume Do Mr. No E ele começa a ter Vários pequenos arcos Arcos maiores ou menores Mas ao redor do mundo E um deles se passa em Nova Iorque É esse momento que a gente está Aqui no Mr. No No Max Mr. No Que foi publicada No primeiro Almanac Que a editora Que a editora 85 Está trazendo O Max Mr. No Tem só dois números O que foi publicado aqui dentro Corresponde ao volume 2 E o volume 1 Tinha três histórias pequenas Também estou curioso Para saber Só para ver Mas são três histórias completas Nesse caso É uma só E a gente vai investigar O passado Do Mr. No O passado Do Jerry Drake Como eu disse Ele está andando Pelos becos de Nova Iorque E aí ele visita Justamente o local Onde ele viveu Quando criança O pai tinha ido Batalhar numa guerra Na Espanha Contra o exército franquista Que infelizmente Não deu certo Porque o Franco Virou um Ele ganhou a guerra Virou um puta De um ditador Durante muitos E muitos anos Mas o Jerry Drake Ele não tinha O pai e a mãe Eu acho que ela tinha morrido Ele não tinha Contato com a mãe Era cuidado Pela Por uma tia Essa tia era casada Com um cara da polícia Completamente babaca Um capitão da polícia Então ele tinha um cargo Mais alto Que batia nela Batia nele Era super ressentido Porque ele não tinha Seu próprio filho Tinha que cuidar Do filho do irmão Da esposa Que ele nunca gostou Enfim Tem esse cenário familiar Completamente quebrado E aí o Jerry Drake Pobre também Ele vivia nas ruas E tinha amizade Com algumas pessoas E aqui a gente vai conhecer Um pouco dessas amizades Um pouco desses desafetos Também Um deles É esse cara Esse cara Com um rosto Completamente feio E que batia nele A todo momento Que podia É um bully Simplesmente Porque ele pode ser Porque ele é mais velho Porque ele é mais forte Mas ao longo da história Isso vai ser Um pouco Um pouco modificado Bem O Jerry Drake Ele tem bastante amizade Com um carinha Um lutador Um pugilista Que ele chama de Tren E o Tren Ele é realmente Um dos melhores lutadores Da região Ele veio De outra cidade Junto com o seu agente Que é outro amigo Do Jerry E eles Fazem lutas de rua O Tren Ele nunca perde Na verdade Ele tem o Jerry Como um amuleto Quando ele fala Uma palavra mágica O Tren Pode estar quase morrendo Quase perdendo a luta E ele consegue se erguer E bater no seu oponente Mas ele está envelhecendo Ele está perdendo a visão Justamente por vários E vários socos Que ele levou No rosto Na cabeça Ao longo do tempo Bem Além desses dois amigos Tem um outro carinha Que é bastante Mais perigoso Que é um tal De Frank Missa Cantada Negro Que Bem É um cara Italiano Ele A gente ainda está Em 1936 Antes da segunda guerra mundial Não existe Aquela estrutura de máfia Que a gente vai conhecer Do poderoso chefão E tal Ela ainda está se formando Nessa Nova York Da depressão econômica Onde as diferenças sociais Elas são Enormes O bairro que ele mora É super pobre E ele sobrevive Quase por causa Do crime Esse Frank É um matador E é meio que O dono Desse bairro E o Jerry Tem ele como O grande O grande Exemplo Porque ele é o cara Que anda armado Ele consegue Consegue O que quer Faz o que quiser E as pessoas Sempre agradecem ele Como se fosse Um grande herói E é engraçado Como os autores O Maurício Colombo E o Giovanni Bruso Eles trabalham Essa ideia De onde não existe O Estado Existe o crime E as pessoas As crianças Elas têm Esse grande criminoso Que cobra Para que A cidade Ou as As vendas Continuem Para que As ruas Continuem a funcionar Vem nele Como o grande O grande salvador O cara Que consegue Colocar ordem E vem Bem Ele acaba virando Uma instituição Ele acaba virando Um Estado paralelo De certa forma Ou nem de certa forma Essa palavra Nem cabe aqui Porque a gente vive isso Em várias partes Do Brasil Existe uma Luta contra Um Estado paralelo Mas justamente Onde o Estado Acaba Acaba Abandonando A sociedade A própria sorte Isso ocorre Principalmente Nas zonas mais periféricas Não só Do Estado Do país Mas zonas periféricas Da cidade Esse abandono Não acontece só Em zonas periféricas Acontece também No centro Cada vez que o Estado Abandona a sociedade A própria sorte Esse vácuo de poder Pensando numa sociedade Que não está preparada Para uma autogestão Esse vácuo de poder É preenchido Por quem bate mais Por quem é mais forte Por quem é mais violento No caso O Frank Um matador Ele responde A um outro mafioso A um outro poder Que vive em outro bairro Um italiano Mas dentro desse bairro Ele é o grande dono Inclusive durante A história A gente tem Uma briga de gangues Esse Frank Acaba sendo alvo Virando alvo De várias pessoas Por causa de alguns acontecimentos Que tem ao longo da história E isso vai mudar Completamente a vida Do Jerry Drake Os contatos As relações Que ele tem Os aprendizados Que o personagem tem Inclusive As primeiras mortes Que ele presencia É uma história Eu não esperava ser Tão legal Assim Eu sabia que Eu já estava querendo ler Essa revista Desde o momento Que eu descobri O personagem Eu conheci o Mr. No Nos anos 2000 Por causa daqueles formatinhos Da editora Mythos Eu gostei dele Desde o início E aí eu fui pesquisar Internet Está aí para isso E eu descobri Sobre essa revista Que é justamente A capa É essa mesma A capa original E ela sempre Me intrigou Para saber mais Sobre a origem Do Mr. No É extremamente necessário Claro que não Mas assim como Nenhuma revista Da Bonelli Ela se encerra Por si só Mas a partir do momento Que a gente acompanha Um personagem A gente acaba Querendo saber mais Sobre ele Querendo desenvolver mais O seu passado O seu futuro E essa Almanac número 1 Essa Max Mr. No Volume 2 Ou A história Era uma vez em Nova York Ela vai pegar justamente isso E vários desses elementos Eles vão ser retomados Seja em Flashbacks Eles já foram Trabalhados De certa forma Em flashbacks Alguns momentos Falando sobre A infância Do Jerry Mas especificamente No Mr. No Revolução Que foi publicada Pela Panini Recentemente Foi três volumes E ao longo desses Três volumes Que a gente tem Uma reimaginação Do personagem Em momentos Há 20 anos No futuro Do que a gente Conhece o Mr. No Especificamente Ainda nos anos 60 E tal Mas parte Do que a gente tem Nessa revista Vai ser relembrado Também E vai ser trabalhado Naquela Naquela história A relação dele Com esse padrasto Que ele acaba tendo A relação De violência doméstica Amiga que ele tem Mas que Por causa de Palavras Que não deveriam ser ditas Eles acabam se distanciando Enfim Ela tem uma pegada Ela tem uma pegada Muito legal De uma história De aventura Com essa temática De Gangsters Não pega tanto Embora Vai explorar Ao lado As questões sociais Envolvidas O grande lance Do roteiro No Maldis Colombo Não é o drama É mais voltado Para essa ação Para essa aventura Mas tem uns lances Bastante pesados Do desenvolvimento E dos sonhos Que são destruídos A cada A cada passo em falso Porque você Na verdade Você está sujeito A qualquer coisa Nesse local Nessa cidade Voltando Mais uma vez Nesse lugar Onde a sociedade Foi abandonada Pelo Estado No meio disso A gente acompanha O próprio Jerry Drake Conversando com um amigo E contando Todo esse desenrolar Que a gente está acompanhando Esse volume Traz uma história inédita No Brasil E completa Então Se vocês não leram Mr. No Nenhuma vez Comecem por esse Vocês vão ter uma história Bem legal Talvez isso aqui Não seja o exemplo De Mr. No Porque a gente não vê ele Viajando de avião Embora tenha referências De porque ele gosta De um avião A gente não vê Esse tipo de Interação Do personagem Mas É uma história Bastante interessante Que investiga Esses anos Trinta Completamente Caóticos E pobres Que o mundo inteiro Estava passando Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jopado Para o Facebook Me sigam no Instagram Arroba para o Sugaudio Também tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E tem vários programas Que são atemporais Sempre tem recomendação E vocês podem ver A qualquer momento Então curtam Vão lá Compartilhe o vídeo Para mais pessoas Conhecerem Essas publicações Da Editor 85 Inclusive a Editor 85 Está com o Catarse aberto Com duas Dois quadrinhos só É o Dampir O Dampir Acho que O volume 7 O volume 8 E o Morgan Lost Volume 4 Eu estou pensando de cabeça Não sei se é exatamente esse Mas entrem E vocês podem comprar Qualquer outro quadrinho Da 85 Também Por esse site Do Catarse Embora Tenha o link da Amazon Ele vende Se eu não me engano Ele vende Como marketplace Pela Amazon Então comprando pela Amazon Também ajuda O canal Mas tem outras formas De se adquirir Eu sugiro o Catarse Para vocês terem contato direto Com a Editora Sem Com pouco intermediário Que é o próprio Catarse Que ele cobra Ainda 13% Da Editora Pela Amazon A Editora 85 Ela vai perder um pouco mais Mas enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos